O meu parafecha com flecha, fecha com flecha, senador é flecha. O meu parafecha com flecha, fecha com flecha, senador é flecha. Meu senador, mais votado da história Meu defensor, foi lutar e conseguiu Na competência ele é o primeiro do Pará E lá no ranking ele é o segundo do Brasil Trabalhador, flecha fez e faz melhor E tem moral pra me pedir meu voto aqui O meu Pará, flecha de novo com flecha O respeitado senador do Açaí O meu Pará, flecha com flecha O meu Pará, flecha com flecha O senador é flecha É 4, 5, 6 O senador do Pará É 4, 5, 6 Fecha, fecha com flecha É 4, 5, 6 Fecha, fecha com flecha É 4, 5, 6 O senador do Pará Flecha!